O pior dos teclados Teremos as esperanças Teremos as esperanças Poder, a sensação E começar a molhar a trada Que alucinava aquiv凄 Que alucinava aquiv凄 E limita viz凄 E... E um bom só, um bom só Volte na selva morri E o sol, e o sol, e ositus e e os pais Há é visto que a99 é só folio do monênio E o sol, e o sol, e o comum é até morar E o sol, e o sol, e o sol Amém. 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 Čuče Ravije! A ja nisam... Svonom volim! Ima dalje u životu koju će zapamtite i onih koji će zaboraviti. Volem u ovoj noć zapamtite kao jednu lijepu noć, como que sou eu, como que sou eu, que sou eu e eu. Novi Sad. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde.